Olá gente, bom dia, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor e o tema de hoje é o nosso tema diário. Será que essa pessoa está pensando em você? Mentaliza a pessoa e vamos ver se ela está pensando em você, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com você, faço uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Quero lembrar a vocês também que sigam a gente nas redes sociais. Basta escrever Enigma do Oriente em qualquer rede social que você vai encontrar a gente, tá bom? E todo dia às 16 horas tem live do Instagram. Lá no Instagram, todo dia às 16 horas tem live. Segue a gente no Instagram também. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje? Mentaliza a pessoa aí, por favor. E vamos ver se essa pessoa pensou em você, gente. Montinho 1, montinho 2 e montinho número 3. Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho também, tá bom? Vamos lá, para quem escolheu montinho número 1, para não ficar muito comprido o vídeo. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, aqui no número 1, se a pessoa pensa assim, pensa demais em você, ela quer ter uma alegria com você, ela quer ter felicidade, é que há um novo início com você. Os caminhos estão abertos para isso, tá? Ela faz parte do seu caminho de vida. Eu vejo novidades, tá? Chegando para vocês aí. Essa pessoa vai te surpreender. E provavelmente vocês discutiram, estão afastados. Mas ela retornando para o seu caminho, tá bom, gente? Opção número 1 muito favorável. Essa pessoa já está pensando em você de uma maneira bem melhor, tá? Parabéns para quem escolheu a opção número 1. Opção número 2. Para quem escolheu a opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Eita, eita, eita. Como pensou, gente? Aqui na opção número 2, essa pessoa pensa te surpreender. Ela entende que você é uma pessoa apaixonada. Ela entende que você é uma pessoa que valoriza ela. Ela sonha com você. Ela deseja você 24 horas por dia. Ela sabe que vocês combinam de uma maneira como ela nunca achou em ninguém. Ela nunca viveu com ninguém que vive com você. Ela pensa em você constantemente. Dorme pensando em você. Acorda pensando em você. Te deseja muito. Te acha uma pessoa iluminada. Sedutora. Ela vai te... Ela vai... Como eu posso falar? Ela vai te surpreender cada dia mais. Por quê? Porque ela sente que ela está vivendo o melhor dela, o melhor aumento da vida dela com você. E ela vai te ofertar cada vez mais amor. Não tem nada atrapalhando esse relacionamento. Parece até um conto de fada. Essa pessoa realmente está muito feliz com você. E pretende, sim, te oferecer estabilidade e ser a pessoa que você sempre sonhou, gente. Opção número 2, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E a opção número 3, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, aqui é muito positivo também. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21-98-773-8386. Essa pessoa pensou em você hoje com muito amor, tá? Ela pensa em movimentação. Ela pensa em se movimentar. Te oferecer prosperidade de amor. Se a pessoa está com saudade de você, provavelmente vocês não estão junto. Ela não vê a hora de te ver, tá? Ela tem muito amor por você, muito desejo. Ela entende que você é uma pessoa sedutora, que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa importante na vida dela. E esse afastamento faz ela pensar cada vez mais em você de uma forma melhor. Ela sente que você faz falta pra vida dela, tá bom? Então, muito positivo os três montinhos. Parabéns. Siga a gente no Instagram. Todo dia, às 16 horas, tem live no Instagram. Segue a gente no YouTube. Siga a gente no Facebook. Esse é o Coral Inglaterra do Oriente. Gratidão.